Eu preciso trabalhar, Labão. Não, alguém faz isso depois. Não, eu preciso terminar isso agora. Ah, vamos aproveitar o tempo e fazer uma outra coisa. Você veio de noite pra cá? Eu preciso trabalhar, Labão. Me deixa, me deixa. Desde quando você entra no meu quarto sem permissão, Iarim? Desculpe, senhor Labão, eu... Iarim. 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 Desculpa, Salma, eu não devia ter entrado lá. O senhor Labão pode me punir por isso. Ele não vai fazer isso. Deixa comigo, eu vou falar com ele. Iarim, sobre o que você viu, não é da minha conta, Salma? Iarim, deixa eu te me explicar. Você é minha única amiga e eu te devo isso. Vocês estão juntos, então? Sim. Eu não planejei voltar. Na verdade, eu nem queria. Mas acabou acontecendo. Diz alguma coisa, amiga. Vocês estão se deitando? Salma! Por que você vai fazer isso? Não é nada disso. A coisa não é passageira. A gente se ama. E desde quando o senhor Labão ama alguém, Salma? Desde quando? Eu sei que você acha que ele é um homem frio, fechado. Mas ele não é. Ele gosta de mim de verdade. E por que é que ele não casou com você ainda, hein? A gente já falou sobre isso no passado. Mas agora eu não quero tocar nesse assunto. Eu não quero. Eu não quero. Pelo menos ainda não. Salma. Você disse que já não deu certo no passado. Quem garante que vai ser diferente dessa vez? Yarin. Me entenda. Desde que Éder morreu... Eu não sei o que fazer da minha vida. Eu não tenho ninguém. Eu não tenho segurança nenhuma. Nenhuma em nada. E é o senhor Labão que vai providenciar isso tudo. Ele já faz. Ele é diferente comigo. Diferente com... Nós somos amigos. Ele me deixa ver uma parte dele que... que ele não mostra pra ninguém. Ele cuida de mim. Me faz companhia. Não é só o que você pensa que ele faz. Tudo bem. Você quer que eu diga o quê? Eu quero que você me apoie. Eu quero que, se possível, você me entenda. Que você... Que você queira me ver feliz. Salma, você sabe que eu não concordo que você compartilha a cama dele sem ser casada. Quem garante que ele não vai só te usar e jogar fora? Ele não faria isso comigo. Salma, eu não tenho direito nenhum de me meter na sua vida. Mas se ele quisesse alguma coisa séria com você, já que ele diz que te ama, o certo seria ele te assumir como esposa. Você não acha? O que é que impede ele? Ele é viúvo, desimpedido, rico. Se eu fosse você, pensava melhor antes de continuar com isso. E se as pessoas ficarem sabendo, você acha que vai acontecer alguma coisa com ele? Já com você, Salma?